Olá, antes de mais nada quero agradecer a todos que fazem parte desse grupo Defesa Padre Robson que estamos juntos há quase dois anos defendendo a inocência e a evangelização de Padre Robson aguardando pelo seu retorno às santas missas, às novenas, à viagem com a imagem peregrina o seu retorno à sua TV Pai Eterno, à sua FIP, à obra maravilhosa abençoada da Nova Basílica, enfim quero agradecer a participação atuante de todos vocês nesse grupo Defesa Padre Robson agora já temos Padre Robson de volta pelo canal dele no Youtube, Padre Robson Vida Plena e muitas pessoas me perguntam como que eu posso ajudar ao Padre Robson eu quero ajudar ao Padre Robson então, uma sugestão é que os mais de 12 mil membros desse grupo façam mais de 12 mil visualizações lá nas bênçãos, nos terços que Padre Robson tem nos oferecido, tem se dedicado com tanto amor para estar evangelizando pelo canal dele no Youtube, Padre Robson Vida Plena vamos lá meus amigos, são muitas graças e até milagres alcançados na vida de muitas pessoas com as orações junto com Padre Robson que nos fortalece na fé, orações que chegam ao coração do Divino Pai Eterno são muitos os testemunhos olha, não custa nada, não tem contraindicação é tudo que nós queremos, que nós lutamos esse tempo todo aqui juntos então, vamos lá, rezar só faz bem e faz muito bem quero ver vocês lá, inscritos, escrevendo nos comentários as suas orações quero ver vocês compartilhando em todos os grupos que vocês fazem parte além desse, defesa Padre Robson Padre Robson quer a sua presença, quer as suas orações e precisa da ajuda de você, de mim, de todos nós é o meu convite, o convite de Tânia Moraes em nome de todos aqui do grupo e vocês podem também compartilhar e fazer esse mesmo convite a mais pessoas porque o mundo precisa muito de orações e de pessoas realmente dedicadas que entregam a vida nesse caminho que Jesus convidou a todos nós ide ao mundo e levai a boa nova Padre Robson nos traz com muita sabedoria a boa nova então, meus amigos vamos participar do canal Vida Plena de Padre Robson participar atuantes lá nas orações mesmo fazer muitas visualizações muitos compartilhamentos muitos comentários é uma maneira de alegrar o coração do nosso evangelizador de ajudar ele pelo YouTube pelas visualizações de nos abençoarmos com tantas orações forte, forte na fé uma fé inabalável uma fé coerente com o que prega com o que vive com o que nos ensina muito bom, meus amigos só faz bem então, eu acho que é mais do que um convite é uma convocação a todos vocês que estamos aqui juntos esse tempo todo pede ajuda aí pra alguém de casa pra alguém da sua confiança vá numa lan house vai lá pede ajuda e se inscreva aperta o sininho pra você estar sempre recebendo as notícias verdadeiras pelo próprio Padre Robson e as suas orações que chegam ao coração do Divino Pai Eterno fiquemos todos com as bênçãos de Deus e quero ver vocês lá encontro vocês lá daqui a pouquinho já teremos a bênção da noite às 18 horas e depois o terço o santo terço mariano às 20 horas amanhã o terço da misericórdia às 6 horas da manhã e às 10 da manhã a novena com o terço do Espírito Santo rapidinho